Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje com notícias muito bacanas, notícias positivas que eu quero compartilhar aqui com vocês em contraste com esse passado não tão distante que nós tivemos aqui no nosso país. Como eu disse para vocês aqui muitas vezes, após essa gente que fez tanto mal ao Brasil, ao povo brasileiro ser arremessada para o lixo da história e também começarem a prestar contas criminalmente por tudo aquilo que fizeram de mal, nós teríamos a chance de analisar melhor as questões concretas que acontecem no nosso país, as situações do dia a dia, de debatermos assuntos realmente que mexem com a nossa realidade. E hoje está sendo possível a gente começar a fazer isso porque temos assuntos muito importantes, lembrando também que a fila continua a andar. Personagens que eclodiram desse submundo ainda estão querendo aparecer, tentando ali, agarrados ao bolsonarismo, aparecer para fazer algum tipo de tumulto ao processo judicial que está decretando, que decretou, a ineligibilidade de Bolsonaro. Bom, do que é que eu estou falando? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada é muito importante convidar você que está chegando agora pela primeira vez e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, se você achar bacana, compartilhe, recomende, venha participar das nossas atividades, dando o seu joinha, mandando o seu comentário, se inscrevendo no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional também de você participar aqui do nosso portal. Enfim, e vamos seguir juntos. Não esqueça de mandar o seu comentário porque aqui é sempre lido e é sempre considerado. Gente, eu conversei com vocês sobre alguns personagens que estão tendo problemas com a Polícia Federal e a Polícia Federal está atuando. Tem muita gente aí que vai ser apanhada num futuro não tão remoto, como essas pessoas podem pensar. Outros estão vindo aí do mundo do ostracismo para tumultuarem, ainda atazanarem o nosso juízo. Agora, vocês imaginem o seguinte, mesmo com essa pancada que essa gente recebeu, com choque de realidade, ainda tem muitos remanescentes que estão acreditando na terra plana, estão acreditando que o Bolsonaro é a figura que pode ainda fazer alguma coisa. Não se conscientizaram ainda que ele tem uma perda de direitos políticos, que começou com oito anos, mas pode chegar a muito mais anos, porque as condenações se somarão como outras tantas de figuras que estão ao redor do Bolsonaro. E hoje, notícia aqui no mínimo pitoresca, não para quem está sendo objeto dessa notícia. TSE multa advogado que pediu anulação de julgamento de Bolsonaro. Ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, determinou pagamento de 10 salários mínimos por má-fé do profissional. Então, gente, eu vi aqui o despacho do ministro, eu fui ver aqui a petição do advogado, enfim, deu uma lida aqui. De fato, não tem nada, assunto nenhum é concatenado aqui. Ele pede que na sentença devia ter se lido orações bíblicas, enfim. Uma mistureba danada. Ele se identifica como ex-procurador da Fazenda Nacional, coloca o currículo dele ali e, no fim, quer que o Bolsonaro seja absolvido. Olha só, né, depois de tudo isso, que o 8 de janeiro ele não teve nada a ver, enfim. Aí o ministro, enfim, dever de ofício, né, ele não pode rasgar a petição. Ele tem que analisar e tem que dar um despacho. Aí deu um despacho e o despacho, segundo o Código de Processo Civil, diz que quando você peticiona por má-fé, você pode tomar uma sanção. Foi isso que o ministro Benedito Gonçalves fez. 10 salários mínimos. Agora o advogado aí, que eu não vou nem citar o nome, vai ficar com essa dívida também. Será que ele consegue lá o Bolsonaro ajudando-o num pix, numa baquinha, para fazer isso? Porque essa gente gosta muito de dinheiro, né? Quem sabe ele consiga aí fazer, regimentar pessoas para ajudar a pagá-lo, né? E o ex-presidente da República, que não entende nada de assunto nenhum, agora se meteu no Twitter para ficar criticando a reforma tributária. Bom, a reforma tributária está muito longe daquilo que os progressistas gostariam, que a esquerda gostaria, porque ela apenas unifica impostos aqui no nosso país. A carga tributária sofre algumas mudanças, enfim, são situações a médio e longo prazo, mas elas são positivas porque elas diminuem o custo da máquina, da máquina tributária aqui no nosso país. Porque se ela fosse mexer numa questão nevráldica mesmo, ela teria que enfrentar a questão do orçamento brasileiro, que tem uma grande parcela, a maior parcela do orçamento brasileiro vai para pagar juros, pagar banqueiros, os rentistas, o sistema, que tem ali um bolo de uma dívida atribuída ao povo brasileiro, que nenhum brasileiro sabe explicar de onde vem essa grana. É uma grana que está sendo paga e ela vai se multiplicando e cada vez que o Banco Central aumenta a taxa de juros, o povo brasileiro é mais penalizado, o futuro do nosso país é mais penalizado. Mas o Bolsonaro está querendo ainda tumultuar uma reforma tributária que todos os empresários, liberais, todo o mercado, enfim, políticos de uma maneira geral acham positivos. Os veículos de comunicação, enfim, ele não vai conseguir. A reforma tributária só não sairá por choque de interesses dos diversos grupos envolvidos nessa história. Mas, ao que tudo indica, ela vai acabar avançando, pelo menos nessa otimização de impostos aqui no nosso país. Bom, e aí, notícias boas. O presidente, de fato, o presidente de direito, o presidente legítimo do país, do nosso país, está conseguindo fazer enfrentamento com o bloco econômico europeu, ele capitaneando os países vizinhos para fazer um acordo com o bloco europeu em situações estratégicas. Por exemplo, o governo Lula está agora tentando negociar com o bloco europeu a retirada da possibilidade de empresas europeias disputarem licitações de compras governamentais aqui no Brasil, que somam mais de 150 bilhões de dólares por ano. É muita coisa. Então, não dá para liberar as fronteiras aqui no nosso país para que a gente sofra a competição para a venda de insumos básicos. Quando a gente teve a pandemia, a gente teve que importar máscara, importar coisas básicas, que a gente poderia estar produzindo aqui, macas, cadeira de rodas, enfim. E em relação a remédios, a projeção é que o Brasil passe a ser autossuficiente em pelo menos 90% dos remédios que são consumidos aqui no Brasil com a quebra de patentes, com acordos, enfim. Então, são situações muito positivas de alguém que está governando o nosso país. Isso é inegável. Não tem como haver nenhum tipo de crítica em relação a isso. Um golaço que está acontecendo agora, e eu não sei se a mídia vai repercutir, é a instalação de uma fábrica chinesa, uma multinacional, que fabrica motores elétricos, tem ampla ramificação em produtos de tecnologia em seis continentes, e está instalando na Bahia um complexo automotivo e que também vai utilizar também o complexo aeólico de geração de energia elétrica na Bahia. Muito interessante. Isso foi acertado com o presidente Lula. Eles chamam de BID, né? O certo seria BYD. Acerta detalhes com o Lula e assumirá fábrica da Ford na Bahia. E aí, gente? Eu vi aqui a cerimônia de lançamento da fábrica. Eu mesmo não conhecia a fábrica. Achei muito interessante aqui. Eu vou passar para vocês aqui um trechinho. Acho que dá para todo mundo acompanhar. Vamos ver aqui. Isso aqui foi um vídeo institucional que passaram lá na cerimônia de lançamento da fábrica. O presidente Lula não esteve presente. Eu acho que ele deveria estar ali, porque ele articulou. Fizeram lá essa cerimônia e ficou dele aparecer lá quando a fábrica for, de fato, produzir o primeiro veículo na inauguração da linha de montagem da fábrica. Mas acompanha aqui o que é essa indústria. Vamos lá. E hoje está presente em seis continentes, entregando mais de meio milhão de pessoas. A BioID é uma potência mundial focada em quatro tipos de indústria. Eletrônicos, mobilidade elétrica, energia renovável, transporte ferroviário. É pioneira em criar um ecossistema completamente sustentável, com zero emissões. A BioID chegou ao Brasil em 2014, com a fábrica de Campinas, em São Paulo, e começou a produzir chassis de ônibus elétricos. Como todo bom brasileiro, a BioID cria mais. Então é o seguinte, eles estão ampliando, e isso se deve, gente, depois de um período tenebroso que a gente teve aqui no nosso país, de ataque à China, como a gente viu aqui no Brasil, vindo pela voz dessa gente insana que estava desgovernando o Brasil. Para que a gente não tenha dúvida, vamos lembrar aqui do ex-presidente da República, dizendo que a pandemia foi uma criação dos chineses. Vejam só que absurdo, né? E que isso beneficiou a China. Enfim, vou colocar aqui para vocês, vocês tirarem as suas próprias conclusões. Vamos lá. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório, ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. O presidente não mencionou isso. Aí quer dizer, ele não mencionou a China, mas foi o país asiático que mais cresceu. E aí, gente, teve uma matéria na sequência do jornal da Band, e tem um comentário aqui de um deputado que eu achei muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês na sequência. Vamos lá. Isso aí é o parlamentar que é representante da Frente Parlamentar do Congresso Nacional Brasil-China. Vamos ver o que ele falou aqui. Vamos lá. Opa, deixa eu colocar aqui para disparar. Vamos lá. Se trata de uma pessoa irresponsável, desequilibrada e sem noção de mundo. Na verdade, pode tratar-se de uma grave doença mental, que faz o nosso presidente confundir realidade com ficção. Penso que estamos diante de um caso em que recomenda-se a interdição civil para tratamento médico. O presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, na entrevista coletiva depois da sessão, disse que não é hora de arranjar briga com a China. Vamos ouvir. O parceiro comercial com a China não dá para menosprezar. Nem do ponto de vista do IFA, que nós estamos precisando, nem do ponto de vista da economia brasileira. Aí tinha essa também, o Brasil importando insumos para vacina, para remédios. Aliás, quase todos os remédios que a gente consome no Brasil e no mundo têm a origem na China. O que nós vendemos de commodities, e o nosso intercâmbio da China, em relação a trazer tecnologia e mandar para eles grãos, frangos, carne... Ou seja, não tinha o menor sentido o ex-presidente da República, o inelegível, ficar criando tumulto com a China. Tem um negócio interessante dessa fábrica, que como ela vai produzir veículos elétricos, é importante nós sempre termos em mente que a Bolívia, que está aqui pertinho, o Chile, que está aqui pertinho, a Argentina, que está aqui pertinho de nós também, tem reservas de lítio muito grandes. Eles poderiam criar uma espécie, aliás, é a proposta do presidente do México, criar uma espécie de OPEP do lítio, porque é, de fato, o combustível do futuro. Aqui ele vai poder... É o que é o mais importante elemento para a produção de baterias de alta performance. Então, está sendo muito bacana estar vindo essa fábrica para cá. Isso certamente vai criar um polo de tecnologia aqui no Brasil muito importante, vai estimular a economia da região Nordeste e, mais do que isso, vai integrar mais ainda a América Latina e vai ajudar com que nós tenhamos aqui automóveis muito melhores do que os que são poluentes no mundo inteiro. Bom, eu acho que são boas notícias, né, gente? Mande seus comentários para cá, para o nosso portal e vamos seguir em frente, porque a fila lá do outro lado está andando também, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!